SIGGETICLAM! A gente aqui é o Spiros Técnico, né? Nós somos Spiros Técnico. Se você tá me vendo aqui, você tá enganado. Eu não estou aqui, eu estou no universo paralelo. É, sabe por quê? Ó, cadê a luz roxa aqui atrás? Isso aqui não é o cenário do Nick, entendeu? Em breve a gente vai mudar o nosso cenário. Eu vou gastar uma notinha. Eu vou sair desse quarto aqui e eu vou lá pro outro lado. Eu vou sim, vou lá pro outro lado porque lá eu posso gritar e eu não vou atrapalhar aqui a minha mãe que dorme desse lado de cá, né? Então eu vou pra lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse quarto aqui do Nick no quarto de dormir. Sim, vou abrir um buraco ali na parede. Olha aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir um buraco ali, ó. Vou fazer uma porta ali. E, mano, lá do outro lado vai ser o cenário do Nick novo. Eu vou mandar fazer um grafite na parede. Vou tirar a guarda-roupa de lá de dentro. Vamos que vamos, então. Naqueles piques que agora a gente tá louco. Já tô doendo errado com o bagulho aqui, meu irmão. Tô com a coleira, entendeu? Tô irritado e eu não quero perder. Deixa aquele like, se inscreve no canal e só bora que o Nick tá insano. Eu sou o Nick, o cara mais louco do Stop. Você só dá o murro na parede, né? Ah, não, mano. Ful, fulascou, né? Fulascou. Vamos lá, vamos. Mano, esse deck aqui era um deck bom, hein? Olha só como que esse deckzinho aqui é poderoso, papai do céu. Escrachamos ele. Escrachamos ele. Que agora que o Nick tá bolado, verbal. O Nick tá bolado. Tacou ele um gole de gelo na doideira. E agora vai fazer o quê, hein? Será que o que ele vai fazer? Agora o adversário, o Robert Crazy, ele não vai se arriscar a fazer o que ele fez da última vez. Porque aqui é o play insano. A play... Meu Deus do céu. Taquei errado aqui o bagulho, mas tá bom. Vamos ver se vai dar certo. Lascou-se. Vou puxar por lá de cá. Vou botar aqui, ó, os... Os piruquitos. Vou botar isso aqui, aqui. Ui! Deu certo, mano. Nossa, que push, hein? Que defesa, hein? Acho que Deus duvidou agora. Ele gastou tanto elixir que agora ele vai pra cá. Você é forte. Concebe. Deus abençoe. Valeu, André. Tamo junto, mano. Obrigado aí pelo seu comentário, viu? Vamos que vamos naquele speak que agora o Nick tá doido. Tá botando a boca do balão, hein? O cara já desistiu? Você é um fraco. Já desistiu. Mano, o cara já desistiu, velho. Ah, mano. Já que ele desistiu, vamos tacar-lhe o... Qualquer carta aqui. Ele... Eu peguei o deck counter dele, né, mano? Por isso aí que ele desistiu. Eu peguei o counter dele, ele desistiu. Já pangolou, pangolou tudo. Vapo! Ontem, galera, eu não fiz live. Por quê? Eu fiquei jogando com o Ian. GTA Roleplay, mano. Só que é Roleplay de Zumbi, velho. Mano, muito top, mano. Muito top mesmo. Depois eu trago pra vocês. Se vocês quiserem, hoje talvez a gente jogue o Roleplay de Zumbi, beleza? Nossa, o cara tá com um deckzinho bem chato, viu? Dequinho chato dele. Bom aqui que a gente conseguiu tancar ali os esqueletos. Mano, vamos levar a torre já, velho. Que isso? O Nick tá jogando do Dodeira, hein? Só bora, hein? Joga Roleplay então que eu quero. É, mano, Roleplay de Zumbi com o Ian. Foi muito top, mano. Você tem que matar os zumbis. Não para de vir zumbi, galera. Aí vem zumbi o tempo inteiro, você pega a arma. Aí só que nesse meio tempo você tem que lutar com pessoas de verdade também. Que é PVP, né? Só que pra conseguir arma você tem que matar os zumbis. Tipo, você mata o zumbi policial, você pega a arma do zumbi policial. Um bagulho muito louco. Muito esquematizado, muito bem feito. Vamos lá? Deu bom aqui, só que mais ou menos, né? Porque se eu tivesse botado esse veneno ali junto com o canhão, eu tinha dado bom. Ó, vou fazer isso aqui. Pá! Pá! Nossa, ainda tomei um hit. Não tomei hit, mano. Quero RP, fiquei triste quando você parou. É tipo 10z, Nick? Eu não sei se é 10z, mano. Mas só sei que outro tava jogando. O solto tava lá vendo a gente jogando, né? Tomou até ban lá do Discord que ele falou. Vamos que vamos. Naquele pique deixa o like, se inscreve. Porque agora vocês estão vendo que hoje o Nick tá meio bolado, né? Tá meio insano. Tô jogando bem, coisa raridade. Ele vai vir com o combo de corredor. Antes que ele faça isso, eu vou destruir com a raça dele. Ó, vem corredor. 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 Vem corredor que você vai virar a salsicha a parmediana, corredor. Salsicha a parmediana, corredor. Vamos que bomba. Ai, ferrou. Ainda bem que a gente conseguiu aqui puxar com o tornado. Senão a gente ia ter um grande risco de... O Ian ficou tão puto que baniu o solto. Que merda, hein, solto. Vamos lá, vamos que vamos que a gente não tá perdendo uma. Isso aqui é milagre de Deus, hein? Ah, meu Deus do céu. Vou botar cabana de barba. Esse deck aqui eu peguei. Eu perdi pra esse deck. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Como que esse deck é apelão, né? Como pode ser um deck tão apelão assim, Jesus? Eu só queria uma explicação de Deus, né? Ai, ai, ai. Ele vai ficar só no rolo compressor o tempo inteiro. Foi o que eu fiz da outra vez. Agora que a gente vai pegar ele, né? Agora que são elas. Será que vai dar certo? Agora se precipitou, hein, fião. Agora se precipitou, hein, fião. Tomou na jabirasca. Eu acho que o Mega Servo aqui não era uma opção boa pra... Pra tá colocando pra poder defender ele, né? Mas foi, foi o que foi. Ele tá fazendo a pressão muito boa. Eu já tô vendo que eu vou perder essa partida. Vou ficar bolado. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Meu Deus do céu, velho. Ah, vai. Leva essa torre. Vou ignorar. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, caraca. Toda hora vem deck counter, mano. Não dá pra ganhar esse desafio. Vai pra... Tô suado. Ai, 50 de gema. Gema insuficiente. Vou nem poder jogar de novo essa desgraça, né, velho? Eu não tenho mais gema, mano. Ô, cara. Vamos sair abrindo os baús aqui? Vem a gema. Vamos ver se a gente consegue gema abrindo o baú, né? Vai ser essa aí, ó. Ó, duas gemas. Gema tá vindo, né? Agora eu quero ver o pão com o ovo. Digita F no chat que deu ruim. Digita F no chat que deu ruim. 50 gemas só de baú aí não dá. Ferrou então, galera. Ferrou então, galera. Ó, veio três naquela ali. Temos chance, hein? Será que vai dar a gema completa? Será que vai dar a gema completa? É isso que dá, né? Ser pobre e não ter par de batalha. Vi lendária. Cof, cof. Cof, cof. Lendarazinha. Lendária. Galera, a grande hora está pra chegar, hein? Será que conseguimos 50 gemas? Será que vamos conseguir 50 gemas? Outra lendária? Nem vi. Será, galera? Será, galera? Eu não tô nem olhando as cartas. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Falta pouco. Tô abrindo muita carta aqui. E... Tcharam! CCTC, meu irmão! Uhul! E tamo com 720 mil de ouro. 10 cartas que nós já vai upar aí pro nível máximo, se pá. 10 não, né? Falta 380 mil ainda. Aí, vamos continuar aqui, papai. Apesar que não vale a pena, né? Pra esse desafio. Vocês acham que vale a pena pra esse desafio, gente? Ó, vai vir uma lendária só, mano. Vale a pena eu gastar pra esse desafio? Não vale, né? Não vale, mano. Esse desafio não vale a pena. Vai te lascar, desafio? Eu não vou gastar. Eu não vou gastar minha gema nesse desafio. Não vale a pena. Não! Você acha que eu vou gostar minha gema nesse desafio? Não, não, não. Não vale a pena aí, ó. O chat falou. É isso. Deixa o like. Veja. Veja.